Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Estamos falando diretamente do estúdio da Rádio CBN, de onde a Rede Paraíba de Comunicação lança o podcast e videocast Mercado em Movimento. Você vai acompanhar grandes entrevistas com players do nosso mercado, gente que faz a diferença e gente que fez sucesso e continua levando boas histórias, não só para Paraíba, também para fora. A nossa ideia é inspirar as pessoas, mostrar como é que o mercado se move, onde estão as oportunidades, como essas pessoas que lidam com o mercado há décadas veem o que está acontecendo, tendo também perspectivas de futuro. Vai ter muito papo bom aqui e a gente vai iniciar esse ciclo com dois rapazes, os meninos de Pocinhos, Neilton e Edvaldo Neves. Quem não sabe, quem não conhece, pode também chamar como? Os meninos de Pocinhos mesmo, né? Ou os irmãos? Os irmãos da Rede Farma. E aí, Edvaldo? A gente, por onde anda, tem uma Rede Farma, principalmente aqui na Paraíba. É tão engraçado que às vezes tem uma de frente para a outra, né? Vocês estão em todos os lugares. Mas aí a gente pergunta como é que essa história começou, né? Porque naturalmente houve a farmácia número um, que foi aonde? Lá em Pocinhos? Sim, Príncipe. Nós começamos no ano de 1983, já são 40 anos nessa nossa vida empresarial no ramo farmacêutico. Isso já levando saúde, uma pegada diferente, um modelo diferente. Você sabe, Príncipe, que quando começamos era aquele tradicional balcão de madeira e aqui nos inquietava, né? o nosso jeito de lidar com o nosso cliente. A gente é muito de ter aqueles clientes como, não clientes, mas como amigos, como pessoas da nossa família. A gente leva os nossos clientes até para a nossa casa, às vezes, quando criamos uma intimidade. Então isso nos incomodava bastante isso. E foi isso que fez toda essa evolução da Rede Farma, de transformar uma farmácia do futuro, que hoje a Rede Farma é uma farmácia completa, onde você encontra todos os serviços de farmacrínica, de tudo. É uma farmácia de futuro. Com certeza os paraibãs podem acreditar, estão com as melhores farmácias do Brasil, é a Rede Farma. O Nilton, já tinha uma ideia de trabalhar com isso? Quem foi que deu o pontapé inicial de vocês dois? Foi alguém da família? Então, aí, o ponto inicial foi que o segmento de nosso pai era padaria. Não tinha nada a ver com medicamento. Mas aí, eu acho assim, eu tenho um lema, o ato de você servir ao próximo retorna para você de uma mudança de forma que a gente não imagina. Então, o nosso pai tinha um amigo que ele conquistou lá em Campina Grande, que já tinha uma farmácia, e convidou para ir à cidade de Pocinhos para que pudesse abrir uma loja lá. Ele, no início, ficou um pouco sem querer, mas ele insistiu, deu toda a assistência, prestou todo o serviço, tomou conta da obra, ajudou da melhor forma e sem nenhuma imaginação do que pudesse vir a acontecer depois. Com o passar do tempo, ele resolveu dizer que não queria mais a farmácia e queria passar a farmácia para nosso pai. Mas nosso pai não tinha uma leitura, como diz o outro, eles apenas sabiam assinar o nome. Aí foi quando ele disse, olha, você coloca os filhos de você, principalmente a Edvaldo, que era o mais velho na época, e ficou aquela indecisão. Terminou que nosso pai, com a forma empreendedora que ele tem, apesar de não ser semi-analfabeto, ele era uma pessoa muito empreendedora, uma pessoa que tinha uma visão muito além do que se era na época. E aí resolveu apostar, apostou em Edvaldo, eu também comecei a participar depois trabalhando na loja, e aí foi quando tudo iniciou. E você vê como as coisas acontecem. Terminou que mudou um pouco até a economia de Pocinhos, porque a gente sempre valorizou muito as pessoas da nossa terra. Inclusive hoje ainda continua, tem dois ônibus que levam e transportam funcionários de Pocinhos para Campina Grande, porque a gente sempre deu preferência às pessoas da nossa terra. E assim foi quando iniciou, né Edvaldo? E hoje ainda tem essa farmácia em Pocinhos? Sim, a nossa matriz continua lá em Pocinhos, o nosso CNPJ já tem 40 anos. Hoje, novo modelo, modelo moderno, já com o autosserviço, com tudo que a farmácia que tem aqui na capital, lá em Pocinhos também mantemos essa farmácia. E é engraçado que a cidade em si, como o Nelto falou, economicamente a cidade depende um pouco da rede farma. Eles sempre falam, só tem aqui a prefeitura, os aposentados e a rede farma. É bem engraçado isso. Se a rede farma saísse daqui, mas a gente tem um carinho muito grande com o pessoal, com as pessoas da cidade. E são pessoas que cresceram comigo, que hoje temos filhos que trabalham conosco. E a gente é muito feliz de poder proporcionar isso para essas famílias que necessitam tanto de um emprego, de uma instabilidade. E o crescimento da rede, então, ele começou a existir a partir de Campina Grande, foi isso? A segunda farmácia foi lá, na Rainha da Borborema? Sim, nós começamos no ano de 1983, com a primeira loja em Pocinhos. Passamos cinco anos trabalhando e dominando, porque a gente não sabia de nada. Eu tenho formação, eu sou engenheiro, mas meu pai tinha formação de padaria, a gente tinha padaria na época. Meu pai veio de São Paulo, eu e minha irmã nascemos em São Paulo, e ele tinha padaria já em São Paulo também, como empreendedor. Ele, mesmo sem mal alfabeto, ele era um grande empreendedor. E quando ele chegou em Pocinhos, ele colocou também a padaria. E depois migramos para a farmácia, que foi como o Nelson comprometeu, é uma coisa assim, meio que foi de Deus, automático. Terminamos, estava dentro de uma farmácia e tivemos que nos virar nos 30. A gente tinha que dominar aquela situação. E quando tivemos esse controle, pela inquietude que nossa família tem, nós não somos acomodados. Meus pais sempre inspiraram a gente a ir à luta, a ir em frente. Isso foi isso que fizemos. Fomos para Campina Grande. E hoje, a Rede Farma já tem mais de 90 lojas espalhadas em três estados. Estamos na Paraíba, no Rio Grande do Norte e em Pernambuco. É, muita loja. Tem uma coisa interessante na primeira loja de Campina Grande. Não me pergunte porquê, mas na visão dele ele tinha suas características. Nessa farmácia de Campina Grande que foi comprar, ele passou o dia observando o ponto, do outro lado da esquina. No final do dia, ele foi olhar o lixo da farmácia. Agora, me pergunte porquê, eu não sei. Mas era uma forma dele ter a visão dele, de ver se a loja tinha movimento ou não. E será quem, seu pai? Meu pai, nosso pai. Tipo, se tem muito lixo, é porque tem muito movimento. Eu acho que era isso, né? É, e parece que ele estava certo. Estava certo, sim. O que foi o mais difícil para vocês? Ah, no início o mais difícil é porque a gente tinha que fazer de tudo, né? Tinha um ou dois funcionários. Lá em Campina Grande era eu e mais um funcionário. Abria a loja de sete até meia-noite. E você tinha que fazer de tudo. Dedicação total, né? Não tinha tempo para nada. Então, a gente passou uma fase da vida vivendo só do trabalho. Mas isso foi uma experiência muito boa, porque nessa fase depois de expansão, a gente tem a expertise do que é o ponto de venda, de como é que funciona o ponto de venda. A gente não partiu só de investimento, né? Pegou o dinheiro e foi investir em farmácia. Não. A gente construiu isso da base até agora. Então, eu acho que é um grande diferencial que a gente tem, essa experiência do ponto de venda. E aí, vocês pegaram aquele tempo que farmácia ficava aberta igual o comércio, só até seis da noite. Até por questões trabalhistas também, né? Como foi para furar essa bolha e expandir o atendimento? Sim. Até complementando o que o Nelto falou, são umas das dificuldades que a gente tinha no mercado. Era realmente esse conservadorismo que as pessoas, os empreendedores, os donos de farmácias tinham, onde as farmácias, até às dezoito horas, elas fechavam. E ficariam a farmácia de plantão, no bairro, e o cliente que se virasse para deslocar onde ele estivesse, para ter acesso ao medicamento. Se aquela farmácia não tivesse o medicamento que ele necessitava, seria um caos. Ele ia ficar sem a medicação e esperar outro dia as farmácias se abririam. E um grande diferencial, que eu considero isso, um divisor de águas também na nossa empresa, foi quando a gente rompeu isso. A gente não quis participar disso. Tivemos muitas polêmicas de sindicatos contra, mas a gente disse, não, a gente não quer participar disso. A gente quer uma farmácia que já, a gente já sabia que no sul do país, sudeste, as farmácias já existiam farmácias 24 horas. Então a gente foi meio que romper esse tabu das farmácias fecharem às dezoito horas e ficar uma farmácia de plantão. A gente não, a gente quer ficar fora. A gente quer abrir, a gente sabia da lei de livre comércio. Então a gente quer ficar onde a gente quer, a gente quer abrir a hora que a gente quer e quer fechar a hora que a gente quer. A gente estava começando, a gente queria crescer. Pela inquietude que aquilo tinha, nosso sangue fervia, às vezes. Nós éramos inquietos, até pela influência do nosso pai, que nos estimulava muito a crescer. Ele queria, quando abria uma farmácia, já queria, já estava pensando na segunda e na terceira. Ele gestou o nosso maior incentivador a ter essa dinâmica de abrir lojas no estado e fora. Ele que ia olhar os pontos das cidades e dizer, vocês vão abrir uma farmácia. Foi muito engraçado, a primeira loja aqui em João Pessoa, a gente estava lá na zona de conforto nossa, em Campina Grande, abrindo loja. Ele chegou e disse, vamos abrir em João Pessoa. E meu pai morava, ele já estava morando em João Pessoa. Então, isso foi muito, foi até assim, incomodou a gente, a gente não queria sair daquilo, que a gente estava lá com família, lá começando a vira. Não, vocês vão para lá. E aí, a gente começou a primeira loja aqui em João Pessoa. O pai está, assim, tem muito, muito dedo dele. Qual o nome dele? José Virgínio, mas era conhecido como Dedé da Pasaria. Dedé da Pasaria. Bem característico, né? A gente tem um nome conhecido por outro, principalmente no Itália. Então, assim, tem o dedo do seu Dedé em cada fase de crescimento de vocês. É, foi, ele deixou um legado, assim, para nós, que foi justamente essa parte de empreendedor, né? De trabalhar. Não tinha sábado, domingo, não tinha feriado. E a gente cresceu assim. Então, para nós, foi um processo natural. Na padaria, já se trabalhava, né? Não tinha, acho que o Edvaldo tinha 18 anos. Já saía para ir para as feiras em outra cidade, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, né, Edvaldo? É, foi uma vida de muito trabalho, né? De muita luta. Meu pai, ele, nossos avós são agricultores, como a maioria das pessoas, os pais vêm da zona rural. Então, nossos avós eram agricultores. Meus pais também, eles trabalharam na agricultura. Mas meu pai, muito inquieto, depois da Segunda Guerra Mundial, ele disse, eu vou embora, eu não quero essa vida para mim. Porque quando ele foi embora para São Paulo, e através do trabalho dele, da competência dele, ele foi também trabalhar, ele não quis trabalhar em construção civil. É engraçado, todo mundo do Nordeste ia trabalhar em construção civil lá em São Paulo. Ele disse, eu não quero isso para mim, eu quero comércio. Então, ele foi trabalhar, ó, tem uns portugueses que eles contratam. São Paulo é muito tradicional de ter padarias de portugueses, né? Quando a gente vai lá, a gente vê isso. Então, ele foi, foi trabalhar numa padaria. E através da padaria, até pelo modo de ser dele, o português disse assim, ó, esse cara é diferenciado. E chamou para abrir uma segunda, ele disse sócio. O cara entrava com capital, ele entrava com trabalho. E foi através disso que ele começou a vida empreendedora dele. Rapaz, impressionante, né? Algumas pessoas ficam sempre se perguntando, né? Mas como é que chegou até ali e tal? Ah, hoje tem uma vida boa e tal. Mas não sabem, muitas vezes, o quanto, né? Aquela pessoa, a família, ralou para poder atingir aquele momento, né? Trabalhar de sete da manhã à meia-noite, né? Tirar, às vezes, de onde não tem para tentar abrir mais uma unidade, apostar num lugar, fazer aposta mesmo, sem saber se vai dar certo. Acho que por tudo isso vocês passaram. Agora, aí Campina Grande, vocês foram aumentando as lojas em Campina. O nosso desafio agora, a gente quis primeiro brindar o estado da Paraíba, né? A gente não saiu arriscando por aí, foram por etapas, né? À medida que a gente ia abrindo uma cidade, ia abrindo noutra. E agora, do ano passado para cá, é que a gente começou a partir para os outros estados, que é Rio Grande do Norte e Pernambuco. Quando a gente viu que o estado já tem, assim, um número suficiente de farmácia da Rede Farma, apesar que a gente ainda vai continuar abrindo loja aqui, mas já com essa desacelerando um pouco na Paraíba e partindo mais para os outros estados vizinhos. Aqui na Paraíba, vocês são a maior rede? A maior rede de farmácia, genuinamente paraibano, se chama Rede Farma. E esse nome, quem foi que cunhou? Quem foi que decidiu? Com vocês ou foi o seu Dedé? Ah, não, foi com a gente já. Acho que teve a participação de um contador amigo nosso. Mas você sabe que o que é mais interessante é a concorrência. A concorrência foi o que fez a gente se organizar. Porque no início, né, eram três, quatro lojas, cada um com um nome diferente. Quando chegou uma concorrente lá na cidade, de outro estado, aí a gente se reuniu com o contador. A gente vai ter que criar uma bandeira aqui, um nome único. Foi, apesar de ser duas razões sociais diferentes, mas uma bandeira só. E foi quando a gente conseguiu neutralizar essa ameaça. O cara chegou a abrir seis lojas lá em Campina Grande, depois fechou, foi embora. Depois voltou, abriu duas lojas, depois foi embora também. Eu quero dizer que no início, cada unidade tinha um nome diferente. É, mais ou menos isso. A Rede Farma também, quando começamos, havia também um... Começou a criar tipo um modelo associativista aqui no estado. E algumas associações de farmácia, Rede Mede, Super Farma, Rede tal, Rede daquela, da outra. E a gente, eu vi, eu fui participar de algumas reuniões e vi como era a dinâmica deles, o modo que eles iam trabalhar. E disse, olha, isso aí, acho que a gente junta, a gente consegue fazer. Foi também um grande diferencial. De criar uma marca, trabalhar o comercial e o marketing juntos, e cada um tocar a empresa, porque a gente é de casa. Então, o que cair está bom demais para os dois. Então, foi mais ou menos isso. Uma coisa também que foi um grande divisor de águas também na Rede Farma, na nossa empresa, é que a gente que começou esse modelo de autosserviço. Eu esqueci de comentar isso com vocês. As farmácias não tinham esse modelo. Era aquele balcão e as pessoas iam lá se servir. Então, a gente também começou a tirar o produto de trás do balcão e colocar para o cliente ter acesso. E isso foi uma coisa assim que... O famoso drive-thru, não é isso? O drive-thru já veio depois. Foi depois. É engraçado, Prínio, que as farmácias... A autosserviço, você fala... A autosserviço é o atendimento onde o cliente tem acesso. Ele pega a cestinha dele... Na loja, normal. Normal e vai para o caixa. Os outros itens, né? Isso não existia quando a gente começou. E é engraçado porque a gente é tão inquieto que a gente não consegue fazer uma farmácia padronizada. Sempre tem algo melhor. A gente procura fazer algo diferente. Você vai na nossa loja, você até pode mensurar que é tudo parecida, mas sempre tem alguma coisa diferente. Aquela que a gente abre, mas por último, tem um diferencial, tem alguma coisa, muda alguma coisa. Porque é o nosso modelo de ser, nossa maneira de ser. De ser querer fazer o melhor. Porque a gente vê de novidades. Outra coisa também que ajudou muito, que ajuda muito a gente, é participar de associações. Nós passamos da Associação Labra Farma. Somos a 15ª rede da Associação Nacional. E viajamos o mundo todo, vendo todo o modelo que as farmácias trabalham fora. E pode acreditar, a farmácia que você vê na Europa, que você vê nos Estados Unidos, a rede de farm, ela tem até coisas melhores do que elas. Qual foi a coisa mais diferente que vocês viram numa farmácia aí, mundo afora? Ah, tem muitas coisas assim que surpreendem. Aí a gente vê o que dá para adaptar para nós, e tem coisas que não dá pela cultura, né? Mas isso que o Edvaldo falou, as missões, a gente chama MTI, Missão Técnicas Internacionais. Uma vez por ano, a Abra Farma promove essa visita em um determinado país, onde a gente vai conhecer todo o modelo lá do negócio. E aí, da Rússia, China, Japão, Estados Unidos, enfim. Todos os países a gente está indo. Esse ano vai ser na Índia. Então, a gente sempre pega alguma coisa interessante lá e traz. Para você ter uma ideia, o Drive Tool, o primeiro do Nordeste, foi a rede Farma. Não tinha no Nordeste na época. Isso bem antes da pandemia. Coincidentemente, veio a pandemia. E isso aí foi explorado por todas as redes, né? Além da Abra Farma, que a gente faz parte, a gente também faz parte de uma outra associação, que chama a Cifarma, que é uma aliança de negócios. Como é que funciona isso? São 12 redes, que quando junta essas 12 redes, dá 1.150 lojas aproximadamente. E aí a gente junta para traçar negociações coletivamente. Como consórcio, né? Como consórcio. Essa base é em São Paulo. Agora, em junho do ano passado, eu assumi a presidência. A Rede Farma está lá na presidência. E a gente vem tratando, assim, evolutivamente, para que a gente consiga ser um desempenho melhor. Se pegar esse grupo e for ver o faturamento, ela estaria em um quarto lugar no país. Então, a gente consegue ter um volume legal para que a gente consiga fazer nossas negociações e trazer, obviamente, os benefícios para a população em forma de desconto e serviço. Consegue ter um preço mais competitivo para o consumidor final, né? Perfeito. Quando a gente fala na evolução de um negócio, são várias vertentes. Você tem parte administrativa, você tem que ter todo o controle financeiro, previsão de gastos, enfim, tudo que se tem em uma empresa que se pretende e que se torna grande. Mas, como no mundo do marketing é falado, 80% do capital de qualquer empresa, independente se ela tem equipamentos de milhões de reais, mas 80% do valor de uma empresa é o capital humano. Então, baseado nisso, como é que vocês trabalham essa questão dos colaboradores? O que é que é necessário ter para se tornar e para se manter colaborador da Rede Farma e crescer dentro da empresa de vocês? É, Prínio. A Rede Farma, hoje nós temos mais de 2.500 colaboradores. É um número bastante expressivo. E a gente tem todo um controle. Nossos S.R.H.s trabalham diuturnamente, selecionando essas pessoas. Investimos muito em treinamentos. Atualmente, fizemos campanhas de contratação de pessoas com PCDs para trazer essas pessoas que estão à margem para dentro da nossa empresa. Isso é muito importante. E toda essa cultura que nós tivemos de vir do interior, de ter aquele atendimento humanizado, a gente traz para as nossas lojas. Isso é um dos grandes diferenciais que a gente tem. Nosso cliente quase sempre é tratado pelo nome quando entra nas nossas empresas. Eles agradecem muito. Porque a gente fala para nossos gerentes, nossos colaboradores. Olha, quando eles entram aqui, eles escolheram estar aqui. É como você receber uma visita na sua casa. Quando você recebe uma visita na sua casa, o que é que você faz? Você vai lá, a gente vai no banheiro, você bota a melhor toalha, você bota a melhor comida. Então, façam isso com nossos clientes. Porque eles têm opções, mas eles escolheram estar aqui com vocês. Então, eles são especiais. Então, isso também, a gente leva essa cultura para eles. Para que eles possam ir absorvendo isso, para que os clientes se sintam. E os clientes se sentem muito bem. Eles agradecem muito esse atendimento que a Rede Farma se propõe. E a Rede Farma se tornou uma marca da Paraíba. Hoje, a maioria dos clientes, acredito, até pelas campanhas que são feitas, sabem que é uma marca paraibana. Mas, como vocês falaram, está no processo de expansão dessas 91 lojas, a maioria aqui na Paraíba e algumas já em Pernambuco, Rio Grande do Norte. A ideia é ampliar nesses estados e até para outros estados também? Isso é um projeto que a gente pode ter em três etapas, curto, médio e longo prazo. A médio prazo, a curto, é a gente concretizar mais ainda a base da Paraíba. A médio prazo, seria os dois estados. e, obviamente, a longo prazo, a gente pensa em ir para outros estados. Não tem como ser diferente, sabe, Plínio? No negócio que a gente está hoje, é aquela história, é como andar de bicicleta. Se você parar de pedalar, você cai. Então, assim, o Brasil é um país muito grande, tem muitas culturas diferentes no nosso país, mas, no Nordeste, a gente quer, sim, avançar e, com muito trabalho, dedicação, com fé em Deus, a gente vai conseguir conquistar esses objetivos. E como é para lidar? Uma empresa, que são dois irmãos tocando, são dois CNPJs diferentes, mais unidos na mesma, no mesmo guarda-chuva, digamos assim, lidar com as diferenças. Eu soube até que vocês estão em lados opostos no futebol. Um é Raposeiro, outro é o Trezeiro. Trezeiro está aqui. Raposeiro, ele está sofrendo mais agora. Estou sofrendo mais. Mas a gente não tem problema nenhum, a gente patrocinou já o Treze, patrocina o Campinense, patrocina o Souza. Teve uma época dos dez times do Campeonato Paraibano, cinco a gente estava patrocinando, e, na verdade, a gente torce pela terra. Eu me lembro, uma vez, teve Flamengo e o Campinense aqui, não, Flamengo e Souza, e Souza. O jogo foi aqui em João Pessoa, eu vim assistir. E eu sou flamenguista também. E engraçado que dentro do campo eu não consegui torcer pelo Flamengo. Eu estava torcendo pelo Souza, porque era o time da terra. Então, assim, existe esse lado do interior da gente, de pessoal, de que a gente quer o melhor para a nossa terra. vocês falaram que trabalharam também nas farmácias, principalmente no início ali de ficar bastante. Qual foi a coisa mais engraçada, diferente, inusitada que aconteceu com vocês na hora de um atendimento? Ah, Primo, no banco de farmácia você passa a ser psicólogo, você passa a ser, você tem que ter conhecimento de direito, de religião, você tem que dar opinião. E, assim, acontece de tudo num ponto de venda. É engraçado que tem uma pesquisa que é o segundo lugar onde as pessoas mais procuram ir é na farmácia. Primeiro é o supermercado, né? E o segundo lugar que você mais gosta de ir, somente o pessoal que são o pessoal mais de terceira idade, o pessoal mais idoso, eles gostam daquele ambiente de farmácia, eles se sentem bem. Enfim, acontece de tudo, assim, do dia a dia. As pessoas são muito assim, quando a gente trata eles bem, recebe muitos presentes. Aconteceu no interior, você recebia animais, o cara trazia lá um pedaço de carne, trazia um bode, trazia uma galinha, trazia... Viva! Às vezes até viva, sim. E você também é muito convidado para ir na casa das pessoas, para comer e tal. Às vezes você vai ser convidado para ser padrinho de um filho daquele, que você um dia, sei lá, de uma forma ou de outra, ajudou, indicou um medicamento e por aí vai. Semana passada eu estava em uma companhia em São Paulo e o cara estava fazendo uma demonstração que achou interessante. Quando ele vai para o supermercado, aí o pessoal reclama, eu vou ter que passar três horas no supermercado, eu vou ter que fazer aquilo, porque é a característica. Aí tem frase que a pessoa manda uma mensagem para outro. Aí eu estou me arrumando para ir na farmácia. Então, assim, existe um prazer de ir na farmácia. Então, a tecnologia está tão avançada que as empresas estão analisando o comportamento do consumidor até pela conversa do WhatsApp. E hoje eles conseguem filtrar e comercializar isso. Então, a farmácia é um ambiente que os clientes, alguns clientes, ficam muito à vontade e aí conversa de tudo, de se abrir de todas as formas, entendeu? De tudo que você você possa imaginar que não vai lá para a gente comentar aqui. E também, Primo, só complementando, principalmente na pandemia. Porque como a pandemia só quem ficou abrindo eram as farmácias, então as pessoas passaram a frequentar as farmácias, as pessoas sentem necessidade de sair de casa, sentiam que a necessidade de sair veio algo diferente. E o âmbito que estava aberto eram as farmácias. Então, era muita gente que ficava visitando as farmácias, conversando, ficava ali passeando, entrava, olhava, pegava alguma coisa. Então, como o Nelto falou, essas pessoas iam quase todo dia. E basicamente eles gostaram, eles estão voltando, estão em todo dia também. Tem pessoas que vão quase todo dia nas nossas lojas. Foi muito bom. Foi muito difícil na pandemia, até por conta do medo. E os funcionários das farmácias, a gente ia, a gente notava que todo mundo muito ali, às vezes duas máscaras, ou seja, uma função essencial, mas com certeza era um ambiente que estava contaminado. Porque tinha gente que ia lá com a própria COVID para comprar medicamento. Então, todo esse cuidado, a assepsia, motivar os colaboradores, deixar a energia mais alta para evitar que todo mundo ficasse ali com medo. Como foi esse momento para vocês? Plínio, foi um momento muito ímpar, onde nós realmente nos reinventamos. As pessoas, nossos funcionários caindo, ficando doente. E a gente tinha que estar ali aberto, porque as pessoas necessitavam de medicamentos. A gente trabalhou muito, a gente se preparou muito para que a população não ficasse desabastecida, principalmente de produtos como vitaminas e anti-inflamatórios e antibióticos. E a reforma se reinventou muito nessa época e fez um trabalho muito grande. A gente agradece demais aos nossos colaboradores que estavam junto conosco nessa etapa, porque era aquele pânico, como você via, todo mundo não sabia o que ia acontecer no dia de amanhã. Se a gente ia acordar, se a gente ia estar doente, se a gente pegasse, se a gente ia sair vivo, se a gente ia morrer. Então, foi um caos. Mas a gente conseguiu mostrar para eles que é a responsabilidade muito grande de ter escolhido trabalhar na área de saúde. Então, quando você escolhe se é como um sacerdócio. A gente está aqui para servir e servir o nosso cliente da melhor forma possível. Principalmente nesse momento aqui que todos nós não sabemos, a população mundial não sabe o que vai acontecer. Mas foi isso que aconteceu e graças a Deus a gente passou por essa etapa e passou bem. A Red Pharma se preparou, montou tendas, a gente fez milhares de testes de COVID. Isso foi um trabalho muito bom para a população. As pessoas que se estavam contaminadas, elas já se recolhiam nas suas casas. Elas não saiam contaminando as pessoas. Então, isso foi muito importante, esse trabalho que a Red Pharma, a única rede que se propôs a isso, a colocar tendas em todas as suas lojas, com todos os controles, com máscaras, as pessoas pareciam astronautas e testando as pessoas aqui em todo o estado da Paraíba. Só complementando, o papel das farmácias em si no Brasil foi de extrema importância nessa pandemia. Para você ter ideia, até fevereiro desse ano foram realizados mais de 20 milhões de testes no país, do qual 4,8 milhões eram pessoas que estavam com COVID. e essas pessoas automaticamente se recolheram um contato que ele poderia ter com o pai, com a mãe, com o avô. Quer dizer, olha a contribuição que a farmácia deu para o país no aspecto de prevenção na época do COVID. E a gente pode imaginar a farmácia antes do COVID e depois do COVID. Aí, dessa forma, os processos legislativos de vigilância sanitária lá em Brasília conseguiu avançar e hoje a gente tem uma farmácia com atenção farmacêutica muito melhor do que antes. Acelerou o processo no COVID e teve que acelerar o processo. Então, assim, hoje, a quantidade de testes rápidos que as farmácias fazem, a Rede Farma faz nove testes rápidos que com 20 minutos você já tem um resultado. A aplicação de vacinas, a regulação foi aprovada, a gente está com mais de 10 vacinas sendo realizadas em algumas lojas. João Pessoa conseguiu liberar o mês passado, mas a Campina Grande já fazia um tempo que tinha, a Patos já tinha. Então, cada cidade está tentando fazer a sua parte de liberar isso de uma forma regulatória, mas que, com certeza, a população ganha com isso, o Estado ganha com isso. É uma forma de o Estado até economizar com tratamentos com aquelas pessoas que estão sendo vacinadas. Que tipo de vacina? Vacina de dengue, de gripe, de chikungunya, de herpes. São várias vacinas que estão sendo, cada vez mais, sendo aprovadas para vender em farmácia e sendo comercializadas. E um detalhe importante, antigamente, você fazia essas vacinas e algumas clínicas, e hoje, com o preço que está sendo comercializado na farmácia, às vezes, tem vacina que é 50% mais barato. Então, vai ter essa vantagem e vai ser uma acessibilidade maior para a população. Então, se uma mudança que houve drasticamente pós-Covid nas farmácias, foi justamente isso. A atenção farmacêutica evoluiu bastante com telemedicinas e muito mais está vindo por vir para poder a população se beneficiar com toda essa atenção farmacêutica. E no caso, o cliente ali, ele vai poder escolher quais exames, ele pode pedir só um, ele pode pedir vários, é isso? Sim, ele escolhe o exame que ele quer fazer, que ele necessita como teste de gravidez, sei lá, outro inserido, e ele já vai para o médico dele, ele já com essa bateria de exames que vai facilitar muito o médico quando receber, olha como é que eu estou, entendeu? Ou até uma avaliação da medicação que ele está tomando, se está fazendo efeito ou não. Ah, meu médico me passou esse medicamento para colesterol. Ou, eu estou com colesterol alto, sei lá, eu estou com a minha cricemia alta, eu estou tomando isso aqui, ah, eu vou lá verificar, ver como é que está. E com a gotinha de sangue você faz uma avaliação. E o custo é interessante? O custo é bem interessante, é um custo baixíssimo, entendeu? Praticamente, a gente fala ela dá isso como serviço, é mais ou menos o custo do cliente que tem um profissional e do material que gasta. É infinitamente menor do que outras empresas cobram por aí. A gente brincava, né, que as farmácias de hoje em dia têm de tudo, até remédio, né? Até remédio. Porque é um mix de produtos intensos, né? A parte da loja ela é a maior, 90% aí no fundo tem o balcão, com as prateleiras onde tem os medicamentos. Aí a gente já falou aqui que está agregando vacina, também a questão dos exames laboratoriais, rápidos e baixo custo. O que vem mais agora desses serviços agregados que as farmácias como um todo, até porque vocês estão, né, na Brafarma, ou seja, estão ali na vanguarda acompanhando todas as movimentações a nível de país. É a ampliação do mix, né? Além dos serviços farmacêuticos que cada vez mais vai evoluir, vai aumentar à medida que a legislação assim permite, o mix também do alto serviço vai aumentar, né? Tipo a linha PET, algumas lojas da gente já têm linha PET. Brinquedos, algumas lojas já têm. Essa parte de papelaria, algumas já têm. Então, cada vez mais as lojas estão se posicionando de uma forma com espaço físico maior e, consequentemente, o mix vai aumentar. Vamos iniciar já um projeto com higiene de casa. Enfim, cada vez mais a farmácia vai buscar ter um mix que atenda a população, que facilite, assim, aquela compra que você, às vezes, vai no supermercado e demora tanto para ser atendido numa fila de caixa. Então, na farmácia você vai encontrar mais fácil e mais rápido. Cada vez que agrega uma atividade dessa, precisa mexer no CNAE, na classificação, de atividade econômica ou não? A legislação, ela desburocratizou em relação a isso? Algumas coisas, sim. Essa parte de serviço farmacêutico, de vacina, de teste, todas estão sendo mudadas no CNAE. Mas vale a pena, né? Não, faz parte, faz parte. E eu acho que o que a gente tem que buscar é o melhor atendimento para o nosso cliente. É fazer o nosso esforço, fazer a nossa parte e dar a nossa contribuição para um bem-estar melhor para a população. Faz parte do nosso legado aqui e deixar a Rede Farma à disposição disso. Quando não estão pensando em farmácia, em negócio, o que vocês gostam de fazer? Começar com a Elivaldo. A gente pratica esporte, a gente faz nossas caminhadas. Hoje os jovens não aguentam muito não, mas a gente faz alguma coisa. Joguei, jogamos muito tempo, hoje não tanto. Mas eu gosto de esporte, gostamos de viajar, gostamos de comer bem. essas coisas de uma família normal, de uma coisa assim. A gente também não é muito de ter hobbies muito extravagantes. Ir à praia, dar uma volta no jet ski, essas coisas assim. Por sinal, até pouco tempo eu desloquei meu ombro, não estou nem podendo mais fazer essas coisas. Tem que parar no tempinho. Mais ou menos isso. A idade vai chegando, vai ficando lesionado com qualquer coisa. Tem que ver a experiência dos mais velhos. a gente tem que baixar a cabeça. Eu joguei bola até pouco tempo, mas aí eu teria que fazer a cirurgia no joelho. Eu resolvi ficar só na academia, entre malha, de segunda a sexta-feira. Pratica esporte regularmente. E outro esporte que eu pratico é o tiro esportivo, que eu gosto bastante. Aí a gente está sempre nos clubes de tiro e atirando. Uma coisa também que é bem pitoresca é que as pessoas sempre nos conhecem como os meninos de postiz, como você começou. Isso é muito engraçado. A gente vai chegar há 90 anos sendo conhecido como os meninos de postiz. Eu quero mesmo ver. Minha avó chegava na casa dela e dizia... No caminho da casa dela eu passava na casa dos meus tios. O avó já com mais de 80 e os filhos consequentemente já com quase 60 por aí. Ela dizia você viu os meninos? Eu disse que menino? Aí ela dizia o nome do meu tio. Não, avó, menino sou eu. Eles não são mais meninos. Para mim vão ser sempre os meninos. É como vocês são os meninos de pocinhos. E questão da idade também eu vou deixar para as pessoas. Eu não vou revelar que é a idade de ninguém que é o mais velho que é o mais louco. Deixa para as pessoas deduzirem aí. Até porque vocês têm uma vivacidade, vocês falam com o tamanho de empolgação da vida e dos negócios como se estivessem começando agora. Isso mostra que vocês têm muita lenha para queimar e construir muita coisa ainda. aí eu já aproveito para perguntar quais são os próximos passos da Rede Farma. Os próximos passos da Rede Farma realmente é continuar esse trabalho de fazer cada vez mais uma farmácia mais completa com tudo que as farmácias que hoje no mundo, na Europa, nos países de primeiro mundo dispõem trazer aqui para a nossa cidade, para a nossa região. e enquanto Deus dá saúde e motivação, a gente pretende seguir em frente cada vez se transformando numa farmácia cada vez melhor. Mas a gente, além disso tudo que o Edvaldo falou com bastante propriedade, a gente tem que dar continuidade ao nosso legado aqui, do jeito que a gente aprendeu com o nosso pai, a gente tem que preparar nossos filhos para dar continuidade e assim a gente espera. Claro, a gente não força, barra, mas eu acho que são sete filhos, dos sete, quatro já se envolvem direto e indiretamente nos negócios e eu acho que a gente chega a um certo momento da vida que a gente, o grande desafio é deixar o que a gente plantou aqui ser contínuo, né? E assim a gente espera que essa turma nova que está chegando agora possa ter essa mesma garra que a gente tem até hoje e ainda vai demorar uns anos para cair, se Deus quiser e eles consigam dar continuidade. A gente espera que isso aconteça de uma forma natural, sem forçar. E até agora tem sido assim, eles têm se envolvido com bastante dedicação e vontade. Isso é o nosso sonho, a nossa realização de deixar aqui esse legado para eles. Eu acho que um desafio também é que cada um tem o seu estilo, né? os filhos também vão tendo o estilo deles, como é que se trabalha para alinhar tudo isso à filosofia que vem lá desde o seu dedé? É vivendo com eles, o dia a dia, não existe uma receita que a gente possa chegar e dizer assim, dessa forma. Eu acho que o maior exemplo que a gente pode dar é justamente manter as empresas de uma forma que dê essa segurança e essa continuidade de ser a melhor rede de farmácia onde você estiver. então assim, o dia a dia vivendo comigo e com o Edvaldo e o exemplo que a gente está passando para ele, da forma que a gente conduz os negócios, eu acho que isso é um processo que eles vão absorver naturalmente. Não vai ter esse segredo, não vai ter assim uma coisa que possa vir e imaginar que vai atrapalhar. Eu acho que nós dando esse exemplo para ele é suficiente para que eles possam estar continuidade. Uma coisa que eu gosto de perguntar quando eu converso com empresários sobretudo de destaque que tem uma história boa para contar é como eles enxergam a economia nesse momento para onde vocês acham que a economia está caminhando? É um momento propício? É um momento de botar o pé no freio em algumas questões? Ou depende da área de atuação? Por exemplo, farmácia seria uma área mais aberta que sofre menos com as intempéries do mercado? O empreendedor tem que se desafiar todos os dias. Uma vez eu vi uma frase até do fundador da Rede Almarte que tem aqui Sam Watson que ele falava o seguinte quando tem uma crise minha equipe decide ficar fora dessa crise e trabalhar. Achei um negócio bem interessante. e farmácias também é o nosso ramo que as pessoas quando disponibilizam de algum trabalho que recebe seus salários a primeira coisa que ela tem que fazer é comer para viver o supermercado é o primeiro lugar que ela pensa e segundo depois é a farmácia que é a medicação dela para ela se manter bem e com qualidade de vida. Então eu acho desses parâmetros economicamente eu acho que nós temos que trabalhar o melhor segredo é você trabalhar 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 porque a política ela vem passa os gestores políticos estão aí a gente tem o nosso lado torce para que faça o melhor às vezes poderia até melhorar muito nessa questão da burocracia às vezes a empresa às vezes assim é penalizada por coisas assim que não era para ser não era para ser assim era para valorizar mais o cara que está que está ali gerando emprego gerando renda ele está pagando um preço para dar aquele trabalho dele ali eu acho que passa um pouco assim da valorização mas assim eu confesso que eu tenho até que ver que as coisas mudaram muito e que cada vez mais a gente tem que ter essa consciência de transformar que os empresários e os trabalhadores e os políticos tem que estar todo mundo junto é tudo um barco só se ganha ganha todos se perde perde todos a gente ainda tem uma das maiores cargas tributárias do mundo e muitos medicamentos acabam também ficando bem caros pesando no orçamento por exemplo de quem ganha um salário mínimo há alguma perspectiva de diminuição de impostos para vocês por exemplo poderem também repassar essa queda para os clientes ou o cenário ele tende a permanecer como está nessa reforma tributária agora medicamento está contemplando redução de 40% de tributos de CMS e de a carga federal então assim acredita claro quem ainda tem isso foi o texto inicial ainda vai ter as aprovações de regulatória que vão fazer e a gente vai a expectativa e a Abrafarma trabalhou muito nisso aí para que haja essa redução porque é um processo natural a partir do momento que a população tem acesso a medicamentos ele consegue adoecer menos e consegue tirar essa carga dos hospitais do SUS do Estado então é um investimento que o Estado vai fazer para que ele consiga gastar menos com a parte de saúde então a expectativa nossa é positiva em relação a isso como foi o genérico quando saiu o genérico no país todo mundo alguns donos de farmácia imaginavam que iria cair a venda do faturamento de medicamento por ser um produto mais barato pelo contrário cresceu mais ainda porque uma grande parte da população não tinha acesso ao medicamento porque não tinha condições de comprar e isso deu uma melhorada significativamente na saúde da população brasileira então a gente a expectativa é que seja positiva que essa redução realmente se concretize e que a população possa ter mais acesso aos medicamentos agora ainda falta essa regulamentação para chegar para os detalhes para o cenário objetivo para a gente ver essa redução e só complementando o que o Nelto falou eu defendo a associação também defende isso é que os medicamentos não eram para ter tributos eram para ser isentos a gente vê tanta coisa absurda aqui no Brasil é isento de impostos e o medicamento é uma coisa que a população ela não tem opção através de ter o genérico mas ela tem que comprar a medicação ela não pode ficar sem aquela medicação somente na hora de um filho de um pai de uma mãe que precisa ela tem que se virar e tem que arranjar o dinheiro e comprar aquela medicação então a gente defende na nossa associação é que os medicamentos deviam ser isentos de impostos eu acho que seria isso um grande feito apesar que hoje já tem um programa farmácia popular que as pessoas tem acesso ao medicamento a preços pagam irrisório que é muito bom esse programa nós temos esse programa precisa também que o governo apesar de ter feito muita propaganda mas não ampliou as farmácias quase a gente tem uma luta nossa que luta para que tenha esse programa em todas as farmácias para as pessoas terem acesso mas infelizmente não tem acho que tem mais de 10 anos que houve credenciamento de farmácias e que houvesse a isenção também para que as pessoas tivessem acesso a medicação como você diz ampliar seria o que? ampliar para o número de farmácias ou de medicamentos? sim, para todos todas as farmácias poder se credenciar no Ministério da Saúde e através daí ela disponibilizar isso nos seus pontos de venda quando a população estiver mais perto ter acesso a algumas medicações que não são todas mas algumas medicações que o governo disponibiliza para a população para grátis agora há pouco o governo regularizou a doação de absorventes para as meninas famílias carentes que não tem condições de ter acesso a essas medicações esses absorventes a ideia é muito boa o que eu ia voltar a querer dizer o seguinte a ideia é boa e de fundamental a importância para a saúde dos brasileiros só que eles seguram eles não liberam para as outras farmácias é uma parte eu acho que um pequeno percentual de farmácias que tem e as outras farmácias não conseguem credenciar porque eles não abrem o ideal é que todas as farmácias estivessem e não aquelas farmácias que se cadastrou há 10 anos atrás então todas as lojas novas que são abertas elas não conseguem se cadastrar aí cabem vocês tem quantas cadastradas? nós temos umas 15 12, 15 de 91 lojas é onde a população poderia se contemplar das 91 lojas porque é que tem que ser só essas lojas e aí não consegue o governo não autoriza isso aí mas não só conosco no Brasil todo isso a propaganda é feita é legal de fundamental importância mas deveria ampliar para todas as farmácias mas o trave ele é legal? é político? qual seria? é político não é só desse governo do governo anterior também não abria é questão financeira mesmo um recurso talvez que não seja suficiente para atender a população como um todo não é o governo atual isso já vem de 4, 5 governos que vem assim é isso aí e aí quando a gente fala vocês estão com 91 lojas Rio Grande do Norte agora mais na região do Natal é isso? é isso Natal 1 Caicó o mês que vem Pernambuco 4 né? estamos 4 4 mais na região metropolitana do Recife não a gente está no Rio por enquanto está no interior mas tem planos de ir para a capital também? com certeza é claro é como o Nelto falou o nosso ramo é como andar de bicicleta não pode parar não tem como andar na horizontal você tem que andar você está na crescente ou você não está quando a gente fala em abrir uma nova loja esses recursos eles já existem e aí você vai abrindo de acordo com o seu orçamento ou existe um planejamento diferente um tipo de financiamento para dar segurança a essa operação? não hoje não tem financiamento nosso próprio mesmo não tem financiamento externo à medida que o que sobra vai se abrindo loja não dá tempo para ficar no banco não é mais ou menos isso a gente vai vai realmente reinvestindo tudo que a empresa já nos proporciona então a gente reinveste no nosso próprio negócio nosso negócio é farmácia o que a gente tem é farmácia nós não temos mais nada a não ser farmácias então todo o nosso toda a nossa rentabilidade todo o nosso trabalho toda a nossa a nossa expertise no ramo é reinvestido no melhoramento do ponto de venda que os pontos precisam estar sempre em melhora constante como também na abertura de novos novos pontos novas praças que as pessoas até é engraçado que as pessoas até mandam mensagens e tal olha que necessita de uma rede farma porque você já vem para cá e tal isso é muito gratificante também você deu uma pergunta boa que você falou aí eu lembrei porque geralmente todo grupo empresarial tem empresas então seja um dos sócios tem também uma empresa de tal coisa que as vezes é bem diferente do negócio principal no caso vocês tem só as farmácias ou alguém também tem alguma outra empresa a gente teve uma época que tivemos uma fábrica de fralda mas aí não descartar fralda descartáveis passamos acho que uns oito anos mais ou menos seis mas aí a gente resolveu passar e focar no que a gente entende mesmo que é farmácia mas era o que era a rentabilidade que não estava acontecendo dedicação tempo pessoas qualificadas que pudesse realmente assumir e não tivemos o resultado que nós esperávamos e a gente resolveu passar para frente e ficar focado só nas farmácias mesmo é difícil encontrar gente qualificada hoje em dia para trabalhar assim é difícil mas ao mesmo tempo é isso não entrave para você desistir entendeu você você vai vai em busca obviamente você vive em uma região também assim que carece um pouco das pessoas mais qualificadas mas aí nesse ponto a gente tem que investir muito tem que investir em treinamentos as pessoas sempre estão viajando para ver como funcionam outras redes que a gente é parceira nossa são amigos nossos para que a gente possa trazer esse pessoal para cá para para dar uma dinâmica ao nosso negócio e abrir novos pontos mas assim carece um pouco mas a gente vai à luta em empresas familiares é comum principalmente assim que tem muito tempo vocês tem 40 anos é comum ter aqueles funcionários que estão desde o início ou ali nos primeiros anos vocês tem esses funcionários gente que está com vocês aí há 20 30 anos tem 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 gente com 20 25 30 anos tem pessoas assim que nos orgulham de pessoas que eram balconistas hoje são farmacêuticos que cresceram né e é muito gratificante muito gratificante assim poder dar a nossa parcela ser parte da vida dessas pessoas da formação dessas pessoas é isso que dá prazer também é muito muito custoso ver isso são as pessoas de confiança também aquelas que permanecem é que você deixa ali sabe que está bem cuidado né praticamente se torna família né é tem pessoas que hoje estão mais próximas estão na parte de ADM né mas tem pessoas também no balcão de loja que tem essa idade de 25 anos e está lá desde o início construindo essa história junto com todos nós né é isso pra fechar é falar um pouquinho futuro né como vocês enxergam a rede pharma daqui a 10 anos onde é que ela vai estar presente e porventura quais novidades ela vai apresentar pro mercado o Felipe Kotler que é o o papa do marketing né diz que se daqui a 5 anos você tiver a mesma empresa ela vai fechar né no significado de que você tem que estar sempre se modificando trazendo as novidades acompanhando o mercado né então daqui a mais 10 anos como é que vocês acreditam que a rede pharma vai estar bem é como eu falei pela nossa nosso modo de ser aí que é tudo que tem dentro da gente e isso fez com que a rede pharma chegasse onde chegou é de buscar é uma farmácia diferenciada é uma farmácia moderna uma farmácia trazer o que tem melhor não só no país como também nos países que a gente visita e a rede pharma vai continuar nessa pegada vai continuar nessa pegada porque é o nosso DNA é esse que nos faz viver é esse que nos dá motivação é acordar todos os dias com o propósito de fazer cada vez melhor o que a gente vem fazendo porque é através daí que a gente vai cada vez mais transformar uma farmácia moderna mas também a gente não deixar a nossa essência que é ter uma farmácia também humanizada aquela farmácia que que você é tratado como se fosse o a farmácia do interior onde você é tratado pelo nome você não não é um número para nós não você é um ser humano você é uma vida você tem uma história então é isso que a gente prega para nossos para nossos colaboradores e para até nossos nossos sucessores né a rede pharma hoje como o Nelto falou já está na segunda sucessão já estamos preparando nosso plano não é vender a empresa nosso plano é continuar com a empresa firme cada vez mais transformando uma farmácia melhor e mais moderna e mais humanizada 2034 sim ela vai estar aonde as tops vão estar pode ter certeza a rede pharma nunca vai deixar de ser uma empresa inovadora de ser de trazer as coisas melhores que tem ela vai estar sempre na frente como ela foi nesses últimos 40 anos então ela não pode perder essa essência de mudança de inovação né e a gente quer em números absolutos a gente quer estar 3 vezes do que a gente está hoje porque nos outros 5 anos duplicou em número de lojas e faturamento então a gente pretende dar essa continuidade e a gente vai estar com bastão ainda passando para nossos filhos mas é o desafio mas a gente não tem que ter receio pelo contrário tem que ter prazer de executar isso então onde ela vai estar ela vai estar entre as primeiras onde ela estiver instalada ela vai ser as mais bonitas com mix maior com atenção farmacêutica melhor então tudo que estiver acontecendo no setor farmacêutico a Rede Farma vai estar na frente Neilton e Edivaldo Neves os meninos de Pocinhos os irmãos da Rede Farma é muito bom conversar com vocês aprendi muito aqui também a história de vocês é inspiradora gostei muito também de saber que tinha o seu Dedé que deu o start nisso tudo com a sabedoria dele e muito obrigado pela presença de vocês espero que tenham gostado e apareçam mais vezes estamos encerrando é só agradecer a você Prínio por ter nos honrado por ter chamado a gente para compartilhar um pouco da nossa história aqui falamos da nossa história de vida de tudo que a gente construiu e constrói dos nossos sonhos e agradecer também ao sistema CBN aos profissionais aqui presentes que me surpreendeu o trabalho de vocês e o profissionalismo do trabalho que vocês fazem aqui parabéns também obrigado obrigado Prínio obrigado a todos que faz parte do sistema para nós é uma alegria e um orgulho muito grande estar fazendo parte desse projeto nós somos os primeiros a ser entrevistados olha só que coisa boa e maravilhosa que nos orgulha muito de poder estar dando essa partida junto com vocês e tenho certeza que esse projeto de vocês vai perdurar por muito tempo com muito sucesso obrigado mais uma vez se Deus quiser muito obrigado e aí você está convidado a acompanhar os próximos podcasts e videocasts teremos muita gente boa muitas conversas maravilhosas como essa agora com os irmãos da Rede Farma então fica com a gente se liga e nos acompanhe tchau tchau tchau